Dois homens foram presos com drogas, dinheiro, isso em Bahia. É a operação AXXIA, paradigma. E um tá radiado ao Wi-Fi, né? Eita, veja aí! Muito bem, pra você que tá acompanhando agora a programação da sua TV, Rapuã. Estamos aqui na cidade de Bahia. Houve prisão e apreensão, né? Equipes da 4ª CIPM recebem informações de tráfico de drogas ali na divisa de Bahia, Alto do Matheus. A polícia, quando chegou lá, se deparou com dois homens, houve prisão e teve a apreensão também. Mostra aqui todo o material, né? Você vê a Artane, você vê também maconha envolvidos em embalagens aqui, dinheiro trocado. Tudo isso, né? Caracterizando aí o tráfico. Duas pessoas presas. Como bem você disse, aí está aí a apreensão por policiais da 4ª CIPM. Maconha, crack, Artane. Dinheiro trocado que caracteriza o comércio ilegal de droga, né? Uma vasta quantidade de material de embrulho da droga. E aí está dois presos. Um dos presos já tem tornozeleira eletrônica, já tem medidas cautelares expedidas pela justiça. Mas hoje, mais uma vez, ele procura transgredir o ordenamento jurídico. É dado a oportunidade, a resocialização, mas, infelizmente, eles procuram o comércio ilegal de droga. Mas a Polícia Militar, a 4ª CIPM, está atenta aos movimentos dos criminosos aqui na cidade de Bahia e está realizando as prisões. João, como é que foi no momento da abordagem lá? Tentou fugir? Como é que foi num ato lá na ação? O local é conhecido das forças policiais. É a fronteira entre Bahia e Alto do Mateus. Ali é a ponte que liga o município de Bahia ao de João Pessoa. As intervenções policiais têm sido feitas corriqueiramente naquele local. E hoje conseguimos, através de informações repassadas via CIOP, que tinha dois elementos comercializando esse tipo de substância ilícita. E uma das características, como disse, era uma tornozeleira no calcanhar de um. Chegamos a fazer a incursão pela beira da linha e conseguimos identificar os dois suspeitos. E após a abordagem foi encontrado todo esse material ilícito e trazidos tanto os acusados como o material apreendido aqui para a delegacia de Bahia para fazer os procedimentos cabíveis. Major, a polícia militar nas ruas diariamente, 4CIPM, é uma ação contínua e diária. Não paramos. A orientação do nosso comandante é estar sempre nas ruas, lado a lado, com o cidadão de bem de Bahia. Aqueles que procuram transgredir, vai encontrar o rigor da lei. É isso que nós estamos fazendo, aplicando a lei para aqueles que procuram transgredir a mesma. Major, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho. É isso, né? Mais uma vez aqui, olha só, mostrar todo o material. Dois homens presos. A gente não vai falar com eles. É isso, mais uma ação para amenizar o trabalho da polícia. E como o Major falou, é o caminho, né? Se o caminho for esse, o resultado é prisão, é cadeia. Com a imagem dele, Kleber Pereira, repórter Diego Magão, retorna aos estúdios da sua TV Arapuã. Olha, foi nesse trecho aí que o Major Senna apreendeu esse material. E há muito, muito tempo atrás, houve um tiroteio lá na chamada Mônica. E o, então, Tenente Antônio, hoje Capitão Antônio, foi ferido. Até um repórter, colega meu, o Hermas Machado. O pouco não levou bala também. E, dois dias após esse fato, eu estava com o João Gregório, na padaria Miramar, ali na... Próximo de você, mostrei lá do Varejão. Na época não tinha o Varejão. Quando o... Isso, na Maxilene Figueiredo. Quando o comandante do primeiro batalhão, ou na época Major Lucas, disse, Vinícius, o vagabundo está cercado, estamos com mais de cem homens aqui, mas ele disse, só se entrega a você. E a gente não quer fazer outra coisa, quer prender, e ele disse, só entregava a você. Pensa! Isso, dez da manhã, nove da manhã, e João Gregório foi até que foi me levar no carro dele, lá no Alto Mateus, né? E eu caminhei, assim, os trezentos metros nessa linha férrea. O trem foi paralisado, não permitiram o trem. E eu cheguei lá sozinho, sem arma, fui sem nada. E o vagabundo, ele correu e se abraçou comigo. Ele disse, estou no meu lado de lama. Pensa, no cheiro, beleza. Mas era um ser humano, ele quis se entregar, ele me deu as armas, três armas. Eu peguei assim, as três armadilhas, três revólveres. Estou no meu lado de lama, todo sujo. E ele foi preso. O helicóptero, na época não tinha da civil, foi dado de Recife. Foi de Pernambuco, veio. Era um bel, não sei o quê, um bel range e tal. Esse trecho aí é um gargalo. É isso que eu quero dizer, esse gargalo. Porque só vai ou a pé ou de trem. E quem vai a pé tem que ter muito cuidado, que é um momento que, se não, você tem que pular da linha, porque, se não, o trem derruba geral, né? Um abraço aí ao Coronel Almeida, que está assistindo a gente, e também ao Major Jobson. Muito obrigado, hein, Coronel Jobson também, né? Um abraço, hein? Tchau, 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 tchau.